E aí galera, que coisa linda aí pessoal E aí, paisais bonitos Coisa linda ali Bonito, bonito, bonito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha ele aí, eu vou tapar a vida Eu vou tapar a vida Vou tapar a vida, tixinha Eu tô na maia, olha O peixinho desse aqui, ele vai para a vida, para ele crescer mais, né, um peixinho desse aqui, galera, né, um peixinho desse aqui, galera, né, um peixinho, vou soltar para a vida, né. Tchau, manda o lado, inscreva, manda o joinha, vai com o dedo no sininho, muito obrigado, até o próximo, olha o pacu está ali, olha, olha o pacu, pegar o peixe, né, valeu, até o próximo, tchau. Oh nao, se vai? Hum, vai, 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 vai. Tê uma galinha, muito boa, tô na galinha, um garotinho! Eu sei que ele fosse pequeno, não era pequeno não né? E aí Tamanha até boa E aí E aí Um barulhinho Olha o conflito dele Olha aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu E aí E aí E aí E aí É mas É mas É mas É mas Está aqui E o outro com a arela que tá tentando aqui na beirada, né? Descendo aqui. Vem com a beirada primeiro. Solta um aqui. Descendo essa aí agora. Galerinha, bichinho. Coisa maravilhosa. Coisa linda, galerinha. Não é? É show. Show. Beleza, viu? É o segundo lá do dia, galera. Primeiro eu soltei. E esse aqui tá na mão, né? Pra fazer o frito. Que Deus quiser, valeu? Muito obrigado. Vocês que estão, né? Que vão assistir esse vídeo. Muito obrigado. Vocês que vão assistir, se inscreva. Manda o like, mande o joinha aí. Dá com o dedo no sininho. Que é pra nos ajudar, galerinha, viu? Vocês nos ajudando. Canal cresce. E nós vamos trabalhar. Valeu? Bom dia. Muito obrigado. E até o próximo. Vão, vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. 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 Vamo ver se ele errei. Ele bateu mais não. Vamo. Ah, o pau, mano. Ah, o rama. Era graúdo, vamo, né? Saiu o pacoteiro. Vamo. 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 Soca aí, vem. Pra outro, mano. Era graúdo. Apaga esse pau aqui. Viu, tá tudo aqui, pagoda. Dá umas galinhas mais, mano. É? Que nem tu abraçava tudinho aí, hein? Show de bola. E aí, galerinha. Peguei aqui outro aqui, galerinha. Viu? E aí, galerinha, mãe. Aí, mãe. É um tamanho bom, pagoda. É, é de tamanho aí. Oi, tu viu? Oi, tu? Roubou um negócio pra ver? Oi, eu. Viu? Viu, tá tudo aqui, viu, pagoda? Viu, galerinha. Todo Brasil. E aí, galerinha. Olha a alva dele aqui, assalhão. Olha aí, joia. Olha a alva de fiquimarãe. Aqui mesmo, mãe. Solta no pauzinho. Bota aí, bota aí de novo. Vou botar aqui na beirada. E aí, ó. Olha aí, galerinha de todo Brasil. Tá aqui mais outro. Mais outro aqui, galerinha. É a alva dele. É o tamanho daquele, né? Maravilha, galera. Que maravilha. Não, joia. Que corralina, né, mãe? É, viu? Natureza, né? É. Tamazinho bom, viu, né? Garotinho não, né? Escreva aí, mano. Manda o lado. Manda o joinha aí, viu? É um filmagem maravilhosa. Uma coisa linda dessa daqui. Uma natureza aqui de domingo, logo hoje, né? Saímos de casa cedo. E estamos aqui nessa maravilhosa riqueza aqui. Olha a riqueza, galera. Tá ali o pacoto ali, rafiado? Ô, nasceu. Só tem férias hoje aqui, viu? Valeu. Muito obrigado. E até o próximo. Bateu. Bateu, mano? Não bateu mais, não. Acho que ele bateu, foi na maia. Foi só um ficharrão aqui, viu? Ah, foi embora. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Foi embora, mano. Foi embora. 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 Insiste, insiste aí. Resultado aí, ó. Não, não. Aí, galera. Mais um tucunarézinho. Tucunarézinho não. Tucunarézão. É de palma e meio. Essa parte ali. Olha, rapaz. Amarelo, né, joio? Bem amarelinha ele, né? A vida dele tem essa pontinha no rabo, aí. É, mano. o rabo não é se inscreva no canal viu galera aí eu aí eu sei lá olha olha segura o bicho aqui é bruto o menino o bozinho né show de bola primeiro primeiro coisa linda pessoal aí coisa linda vambora 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 though vambora 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 Harper societal vambora eu não sei o que é é só quero Que aúda, irmão. Valeu, pessoal. Aí, viu? Valeu. Alô, galhinho do Brasil. Peguei mais outro aqui, ó, galerinha. Essas adeus aqui, ó. Peixinho mais... Um pouco mais um aqui, ó. Peixinho aqui só na razão, galerinha. E aí, galerinha, né? Só o filé aqui. Só... Vou dar o frito já, galerinha. Você vai além, galerinha? Valeu. Muito obrigado, viu? Até o próximo. Alô, galerinha de todo o Brasil. Mais um treinarezinho aqui, galerinha, olha. Alô, aí, ó. Coisa linda aí. Aí, Daniel. Tu disse que a tua tá fraca, macho. Ah, não, rapaz. O negócio aqui, sabe o que é? É o pescador. E quem vai ficar aqui desse jeito, Daniel? Desse tamanho, tu compara aí, hein? Vou pegar um turco na área desse tamanho, ó. O bicho nesse bolinho. É o pescador. E aí, ó. Vamos pra coisar ali, tá, viu? É longe, ó. É, ó. O bichinho. É bonito, irmão. Aí, Daniel, olha. Você é um peixe muito bonito, né? Ó, tu disse que a tua tá fraca, rapaz. Tá não. É lindo, é lindo, irmão. É, irmão. Aí, Daniel, você não tá aqui hoje, ó. Despechado, maravilhoso. Pena aí, galera, hein, ué? Coisa linda. Coisa maravilhosa, rapaz. Peraí aqui, viu? É macho, é? É macho, é mesmo, né? Um macho. Oi, merda, hein, irmão. Um loão, merda, hein? Oxi. Jó, 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 jó. Olha a boca dele, dá o quê? Ah, filha, é quatro dedos, mano. Caiu quatro dedos dentro, mano. Toma. Valeu. Muito obrigado, galerinha. Até o próximo. Valeu. Aí, galera. Vou botar o peixe aqui pra fritar, viu? Aí. Ainda tá achiando. Chama, Daniel. Chama. Ixi, tá me dando a minha avó, hein, Toma? Chama, Daniel. Aqui, Daniel. Ah, você não tá hoje, ó, é? Tá vindo mal, viu? Oi, Daniel. É, só tá de duas, né? Toma, não tô com uma areia do de lado, tá? De jeito, ó. É, pega ali, ó, cega. Alô. Aí, Chama, aí. Pegar. Pegar burbulha, ó. Tão mesmo, mano, que sol fica, hein? É, galera. Olha a gente do Brasil. Toma aqui na vinha de festaria. Aí, galera, vamos virar o peixe, viu? Deixa esse aqui, aí. Ai, ai, ai. Ele já tá sequinho. Oi? Oi, tá aqui. Oi? É. Tá bom, hein, hein? Correito. É aqui, já, hein? Ih, cheio de bolinho. Bom, né? Rapaz, tá só o que puder ir, mano. É, mano. Que estrala. Tem que ter ganho. É, ó. Tem que ter ganho. Tem que ter ganho. Tem que ter ganho. Tá bom, hein? Tem que ter ganho. Olha aí. Ó. Eu tô bothies. É. Óbvio que ele tem ganho.